Depois de 25 meses de aumentos, a inflação de julho apontou queda de 0,68%, influenciado pela queda do preço da gasolina e da energia elétrica. Em Goiânia, o IPCA caiu 2,12% em julho, a maior queda do país. E o Renato Violi conversa com um economista que explica tudo pra gente. Boa tarde, Renato. Boa tarde pra você e pra todos que nos assistem. Também vale lembrar que essas mudanças de redução no combustível, por exemplo, valem somente até o final do ano, ou seja, a inflação pode voltar a subir. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Kérsia Kamenach, que é presidente do Conselho Regional de Economia. Quais são os impactos que essa redução vai trazer pro bolso do consumidor, Kérsia? Bom, hoje saiu o índice de inflação, o IPCA, que é o nosso índice oficial, e essa redução a gente já consegue sentir com os dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Nós tivemos uma redução do grupo de transporte, essa redução foi devido à queda que se teve do ICMS, e a Petrobras reduziu duas vezes o preço da gasolina. Então, o consumidor, em termos do combustível, ele já conseguiu sentir aí uma redução, uma flexibilizada aí no seu bolso, com essas três reduções que se teve. Bom, a parte de, no grupo de habitação também nós tivemos uma redução, porque também teve uma redução do ICMS e da energia elétrica, então a gente já consegue ver esses impactos na própria conta de energia, porém, esses foram apenas os dois grupos, dos nove grupos que o IPCA mede, que tivemos uma redução. E tivemos um aumento, né, na parte de alimentos, aonde o leite e os seus derivados, ele aumentou em 25%, né, então o grupo de alimentação, ele ainda está puxando o IPCA. É possível sonhar com uma melhoria no poder de compra do brasileiro? Bom, isso vai depender muito, porque cada consumidor, ele monta suas cestas de bens e serviços. Então, essa melhoria no poder de compra é sentido sim, agora, o maior impacto ou o menor impacto vai depender da dinâmica de cada consumidor. Então, aqueles que utilizam muito o transporte, ele vai ali ter um fôlego, por conta da redução do combustível, porém, a parte de alimentação, ela subiu mais do que proporcional a essa queda que se teve do combustível. A gente pode prever o quê daqui para frente? Bom, a gente começa agora, né, na próxima semana, o ano eleitoral, e a gente sabe que todo ano eleitoral é um ano difícil, que a economia, ela se modifica muito por conta dos cenários. Até existe, sim, de fato, uma estimativa de que a inflação, esse ano, ela não estória em os 10%, igual foi o ano passado, porém, a gente vai ultrapassar o teto da meta, que é 3,5%. Então, a gente pode sentir um fôlego até dezembro. Agora, para o ano que vem, ainda está um pouco imprevisível. Eu conversei aqui com a Kérsia Kamenache, ela é presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Estado. Eliara, eu volto com você aí no estúdio deixando uma dica para que as pessoas realmente façam aquela economia. Guardem um pouquinho de dinheiro, porque qualquer tanto que a gente conseguir deixar ali na poupança vai ser fundamental em algum momento, viu? E aí